Bom, eu conheci a TVJ há cinco anos atrás, mais ou menos, onde a gente acabou fazendo o primeiro trabalho. O lance do Natal é saber como você vai esperar Papai Noel. Eu realmente fiquei surpreso com a qualidade e a partir desse momento a gente começou a trabalhar junto. Já fizemos mais de 50 vídeos juntos, campanhas que realmente fizeram a diferença. Com o meu estilo, sob medida. Recentemente, inclusive, uma das campanhas que a gente fez foi indicada ao finalista dos profissionais do ano pela Globo. No mercado hoje cada vez mais competitivo, você precisa realmente entregar as coisas com velocidade muito grande. E a TVJ, ela sempre realmente atendeu a nossa necessidade, que é a necessidade do cliente. Um bom dia começa com tudo o que nos faz bem. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti